Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno, sou biólogo do Recanto Ecológico da Rida Prata. Estamos aqui hoje em uma ação em parceria com o pessoal do IASBO nas margens do Rio Mimoso, fazendo um projeto de reflorestamento. Como é um projeto de mata ciliar em um ambiente mais úmido, a gente está usando mudas específicas, mudas que vão resistir nesse ambiente. E vou passar a bola aqui para minha amiga Liliane, que ela vai explicar um pouco mais de como funciona essa nossa ação. Bruno, primeiro a gente agradece em nome do IASBO. Eu sou Liliane, trabalho no IASBO, Instituto das Águas da Serra da Bonoquena. O IASBO é muito grato por esse apoio do Grupo Rio da Prata hoje. Também contamos com o apoio da EDEM Águas Minerais. Para fazer esse plantio, como o Bruno falou, estamos aqui na Chácara Mimoso, num trecho aqui, num pedaço, numa área de mata ciliar do Rio Mimoso mesmo. E essa ação faz parte do projeto Águas de Bonito, que é um projeto que está formando uma rede de cooperação junto com os produtores rurais, para a gente poder conservar as águas aqui dessa bacia hidrográfica. A gente conta com o apoio, além desses que eu comentei, do Grupo Rio da Prata e EDEM Águas Minerais. A gente tem uma parceria nesse projeto do Ministério Público Estadual, aqui é a Comarca de Bonito, Sindicato Rural de Bonito e o IMASU, que junto com a gente aqui, a gente está trabalhando toda a região do Mimoso. Então, a primeira etapa é o Alto Mimoso, onde a gente levantou algumas propriedades, que tem essas necessidades, que a gente pode, dentro da área do IASB aqui, que é a restauração florestal, contar com essas parcerias. O Bruno cuida do viveiro no Rio da Prata, que produz essas mudas e fornece para a gente. Então, hoje a gente está bem feliz de poder ter iniciado esse trabalho aqui. E a gente, em breve, já vai finalizar essa área e, com certeza, ela vai se tornar uma floresta para conservar esse rio que está aqui atrás da gente. E aí, vamos lá.